Boa noite. O Jornal da Câmara de hoje lembra o resultado das eleições de 2016. Vamos rever o discurso dos parlamentares que seguem na Câmara Municipal. Foi uma eleição bastante difícil, uma eleição atípica. Apenas 45 dias é muito pouco, os recursos financeiros muito pouco também. Então foi uma luta muito árdua. E também a avaliação dos políticos que não conseguiram alcançar a reeleição no legislativo. O problema da própria sistema eleitoral, que não privilegia, digamos assim, os mais votados de maneira corrida, e sim se submete à questão do consciente eleitoral. E ainda a votação dos outros 12 parlamentares que conquistaram cadeiras para a 17ª legislatura. Betinho Tozon, do PSD, fez 1.749 votos. O Jornal da Câmara continua exibindo fatos que marcaram o ano de 2016. Hoje a gente recorda o resultado das eleições para a Câmara Municipal. Ao todo, 266 candidatos disputaram 21 vagas. Entre eles, 9 foram reeleitos. Alex Necker iniciou sua trajetória na política pelo movimento estudantil na década de 90. Já foi secretário de Desporto e Cultura e diretor do Hemopasso. O comunista, graduado em Direito, vai para o segundo mandato com 1.051 votos. Nos elegemos na eleição passada com 915 votos. Nós fomos um dos poucos vereadores reeleitos que aumentou a sua votação. A grande maioria dos demais colegas reeleitos, mesmo tendo feito uma votação maior, em comparação com a eleição anterior, reduziram o seu número de votos. Isso demonstra que foi uma eleição bastante difícil para todos. E o que fica é que nós temos um trabalho que aparece para a comunidade, que se consolida, mas que ainda precisa ser melhorado, precisa ser mais apurado. Então, o nosso desafio é dar respostas novas no próximo mandato, a partir de agora, para a população de Passo Fundo e ampliar ainda mais o diálogo com a nossa sociedade. Aristeu Dallalana nasceu em 1958 e é mecânico no bairro Boqueirão. Ele foi diretor da CODEPAS e do PAC. O PT Bista vai para seu quarto mandato com o apoio de 1.515 eleitores. Agradecer à população de Passo Fundo por, mais uma vez, depositar o seu voto de confiança, de quem sempre trabalhou por essa cidade. E sempre com a mesma dignidade, a mesma sinceridade, prometendo sempre fiscalizar e cuidar muito do erário público, além de ajudar nos projetos e nas indicações que a gente faz para a Prefeitura Municipal de Passo Fundo e para o nosso povo. Cláudio Luiz Rufa Soldá começou na política no diretório do PFL, passou pelas sencas e atuou como assessor parlamentar. Rufa foi eleito com 2.172 votos para um segundo mandato no PP. Uma votação muito boa, então eu só tenho a desejar aos meus eleitores que confiaram em mim, agradecer do fundo do meu coração e dizer sempre que as portas desse gabinete estão sempre abertas para atender a comunidade de Passo Fundo. E vou trabalhar sempre, como eu disse, eu batalho muito pela saúde e vou continuar batalhando muito pela saúde, que a única coisa que eu acho que está ruim na nossa cidade ainda é a saúde. Gleison Consalter, conhecido como Palhaço Uhu, é formado em Educação Física e trabalha como professor em escolas de educação infantil. O parlamentar foi reeleito pelo PSB para um segundo mandato com 2.687 votos. Nós temos quatro anos agora de trabalho intenso, não fomos melhores do que ninguém, tivemos falha sim, mas o povo de Passo Fundo nos concedeu mais essa oportunidade para permanecer mais quatro anos para corrigir as falhas que fizemos nesse primeiro mandato e também continuar, é claro, com esse trabalho, principalmente fortalecendo a educação. Márcio Patussi é advogado e professor universitário. Na caminhada política, passou pela Procuradoria-Geral do Município, Sencas, UAMPARF e Secretaria de Segurança Pública. O atual presidente da Câmara foi reeleito pelo PDT para um segundo mandato com 2.096 votos. Confiança da população de Passo Fundo que entendeu que o trabalho desenvolvido nesses últimos tempos foi um trabalho por Passo Fundo, foi um trabalho pensando no desenvolvimento e no crescimento da cidade, um trabalho interagindo com a comunidade, com entidades, onde nós fomos escolhidos o vereador mais atuante porque não cansamos de estar conversando com a população, conversando com a nossa querida Passo Fundo sobre as mudanças, sobre os melhores caminhos para essa cidade. Patrick Cavalcante nasceu em 1972, é radialista e iniciou sua trajetória política no movimento comunitário. Há oito anos assumiu uma cadeira no Legislativo e agora foi reeleito para o terceiro mandato com 2.198 votos. Uma construção feita dia após dia, com o gabinete, indo aos bairros, ouvindo as demandas e aqui nesta casa, aqui fazendo os encaminhamentos. Aqui, como eu falei, aprendi muito com os colegas que nos auxiliaram no primeiro e no segundo mandato. É uma renovação muito grande nesta Câmara, em torno de 12 vereadores novos estão entrando e com certeza a gente não sabe tudo, a gente vai aprender com eles e com a juventude deles. Paulo Neckli nasceu em 1956 e trabalha como servidor público há mais de 30 anos. O PMDBista irá para o seu quarto mandato. Para isso, contou com o apoio de 1.837 eleitores. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos nossos eleitores pela oportunidade que me deram para que nós continuamos a dar sequência no trabalho que nós viemos fazendo em prol da comunidade. Betinho Tozon, do PSD, fez 1.749 votos. A típica, apenas 45 dias é muito pouco, os recursos financeiros muito pouco também. Então, foi uma luta muito árdua. Pedro Danelli é o mais antigo parlamentar da casa. Aposentado da CE, foi presidente de bairro, de entidades religiosas e esportivas e do patronato de menores. Com 1.510 votos, ele vai para o sexto mandato no legislativo. Dizer que foi uma eleição muito, muito difícil pela circunstância da campanha, né? Mas agradeço as pessoas, aquelas que acreditaram em mim, que votaram conscientemente na minha pessoa, me dando mais uma oportunidade para eu continuar trabalhando nesses quatro anos. Como disse, só Deus pode agradecer por mim, essas pessoas que acreditaram mais uma vez em mim. Porque todo esse tempo que eu estou na Câmara, eu sempre tentei fazer um trabalho sério, correto, principalmente com respeito aos meus colegas vereadores, com respeito à população, que é o mais importante, e sempre tentando fazer o melhor. Renato Tcheker sempre trabalhou na área da pavimentação. Tchekinho, como é conhecido, foi reeleito para o segundo mandato, com 1.953 votos. Eu tive 539 pedidos de providência nesses quatro anos. Eu e a minha assessoria maravilhosa, que eu só tenho que agradecer. Então a gente foi campeão, a gente mostrou que teve contato com a comunidade, né? Então a gente, realmente, fomos merecedores dessa nova aceitação nesses quatro anos aqui. Eu, como digo, fiquei em terceiro lugar, vereador que mais coloquei projeto na casa. E fico mais orgulhoso, então, de ver nesse pleito, no dia 2, o reconhecimento da minha querida Passo Fundo, dos meus amigos, dos meus parentes. Muito obrigado, muito obrigado ao povo passofundense. A renovação das cadeiras ficou por conta de 12 vereadores. Nove deles são estreantes no parlamento. Dois já atuaram na suplência de vagas e um retorna ao legislativo. Betinho Tozon, do PSD, fez 1.749 votos. Evandro Meireles, do PTB, 1.425. Fernando Rigon, do PSDB, 1.375. João Eloí da Costa, do PMDB, 1.907 votos. Leandro Rosso, do PRB, 1.776. Luiz Miguel Chais, do PDT, 1.548. Matheus Vesp, do PSDB, 2.710 votos. Rafael Colucci, do DEM, 2.657. Ronaldo Rosa, do Solidariedade, 1.730. Rudimar dos Santos, do PCdoB, 1.151. Saul Spinelli, do PSB, 2.517. Ivaldo de Moraes, do PSB, 1.239 votos. A Caixa Econômica Federal divulgou hoje o calendário para saque das contas inativas do FGTS. O período inicia em março e termina em julho. O cronograma de liberação depende da data de aniversário do trabalhador. Assim, quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro, por exemplo, pode sacar os recursos a partir de 10 de março. Para consultar o saldo e a data de retirada, acesse www.fgts.gov.br A seguir, a avaliação dos políticos que não foram reeleitos para a Câmara Municipal. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter. Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Era uma vez uma garrafa pet. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco. Separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Mais da metade da composição da Câmara de Passo Fundo foi renovada nas últimas eleições. Dos 21 vereadores da 16ª Legislatura, 12 deixaram a Câmara em 31 de dezembro. Três deles não concorreram ao Legislativo e nove não alcançaram votos suficientes para a reeleição. Alberi Grando tem 70 anos e é médico pediatra. Já foi secretário municipal da Saúde, da Assistência Social e do Meio Ambiente. Sua primeira candidatura a vereador foi em 2008. Mas neste ano, concorrendo pelo PMDB, ele fez 1.562 votos. Estou satisfeito com os votos que eu obtive. Foi em torno de 20% menos do que a outra eleição. Mas todo mundo teve uma queda, ou quase todos tiveram uma queda. Então, estava dentro daquilo que eu esperava. É um problema da própria sistema eleitoral, que não privilegia, digamos assim, os mais votados de maneira corrida, e sim se submete à questão do quociente eleitoral, e que isso, no meu ponto de vista, sempre fui contra, porque não me parece que isso que a população quer. A população elege 21 vereadores. Aqui eles deviam tomar posse, mas não. Por uma questão de sistema eleitoral, que tem que ser banido, alguns vereadores, que foi o meu caso, fiquei fora quando oito que tiveram menos votos que eu entraram. Cláudia Furlaneto é militante nos movimentos ligados aos direitos humanos e meio ambiente, com ênfase na educação especial. Em 2012, foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores. Mas neste ano, mudou para o PCdoB, onde conquistou 817 votos. Em quatro anos, trabalhamos muito bem aqui na Câmara. Pudemos ofertar à comunidade vários espaços de discussão, projetos, encaminhamentos, providências, e, principalmente, defendi pautas que nunca haviam sido debatidas nesta casa, como a questão da população LGBT, direitos humanos, das pessoas com deficiência, a intolerância religiosa agora, com a criação da frente. Enfim, foram muitas proposições. E, quando a gente trabalha muito assim, a gente espera, sim, um reconhecimento, no sentido de dar continuação a esse trabalho. Mas não houve, o processo democrático é este, e a gente aceita, sem problema algum, este resultado. Eduardo Pelliccioli tem 30 anos e iniciou sua carreira política no movimento estudantil. O republicano é o vereador mais jovem da 16ª Legislatura. Os 1.149 votos, conquistados no pleito deste ano, foram insuficientes para garantir a permanência dele na Câmara de Vereadores. Tive uma votação que eu acredito que foi muito positiva. Infelizmente, por uma questão de estratégia, a nossa candidatura majoritária não conseguiu a votação que nós acreditávamos, que poderia abrir a quarta cadeira, que é onde nós sempre acreditamos que estaríamos dentro da nominata dessa coligação entre o PP, PDT e o PR. Durante quatro anos nós apresentamos 25 projetos de lei, tivemos sete leis aprovadas que já estão em vigor, leis importantes, mais de 400 pedidos de providência e também 46 indicações de políticas públicas. Muitas das políticas públicas que estão em andamento na cidade, elas foram pensadas, discutidas e apresentadas ao prefeito pelo nosso gabinete. E, de certa forma, a gente acredita que fez o trabalho que é do vereador, fiscalizar. Claro que o pleito eleitoral não é só medido, aferido pelo trabalho, tem diversas outras situações, mas a gente conquistou, na verdade, a primeira suplência e, claro que gostaria de estar eleito, mas também a gente está satisfeito com aquilo que foi feito dentro dos quatro anos. O médico especialista em cirurgia geral, Hernani Leimer, tem 57 anos e iniciou a carreira política em 2001 no PFL. Em 2007, mudou para o PPS, sendo um dos 21 eleitos para a Casa do Povo. No pleito deste ano, conquistou 1.125 votos. Saio fazendo parte da vitória. Eu acho que, na verdade, o nosso trabalho foi coroado por acreditarmos e trabalharmos junto com o prefeito municipal, que era o nosso trabalho, o nosso indicativo dentro dessa casa, que era, paralelo ao prefeito municipal, aprovar aqueles projetos que vieram para casa e que, com certeza, fizemos um trabalho junto com o prefeito municipal. E a Câmara de Vereadores agora ficou mais tranquila, porque a grande maioria é a situação à base do governo. E isso, com certeza, trará benefícios a Paz Fundo e ao prefeito municipal que, para continuar fazendo o belo trabalho que está sendo feito aqui em Paz Fundo. E o Jornal da Câmara segue lembrando alguns discursos pós-eleições municipais. Isamar Oliveira é advogado e policial civil. Foi eleito ao Parlamento Municipal em 2012 pelo Partido dos Trabalhadores. Neste ano, foram 1.038 votos a favor do vereador. Queremos agradecer, inclusive, a todos esses que confiaram o voto em nós. Esperamos que os novos eleitos possam realmente fazer por aquilo que foram confiados a eles. Fazer um trabalho decente, como nós fizemos, e também elevar ainda mais o nome da Câmara de Vereadores de Paz Fundo. Infelizmente, nós vimos muitas coisas erradas na campanha. É a quinta campanha que nós fizemos. Sabemos que tem muita coisa errada nas campanhas e, infelizmente, as providências não são tomadas. Nem pela Polícia Federal, nem pela Brigada Militar, nem pelo Ministério Público e nem pelo Judiciário. E, assim, alguns se elegem através da compra de votos. Marcos da Silva tem 50 anos e iniciou sua trajetória política no movimento comunitário. Elegeu-se vereador em 2012 pelo Partido Progressista. Neste ano, foram 1.047 votos. Vejo que o agente político, no geral, ele não pode ser situação ou oposição, que é fácil você colocar um dos dois. Ele tem que ter posição. Daí sim, aí ele realmente é um agente político que está representando o povo. Então, eu acredito que defendi bastante a área do trânsito, no caso, o funcionalismo público municipal, também, com o meu voto decisivo, onde eles não tiveram a perda do Vale Alimentação, lá em 2014, onde o funcionário público municipal, que não está mais nativo ou aposentado, ou perderia. Já tinha perdido 14, 18 dias. Meu voto, então, eu saio de cabeça erguida. Eu representei, tenho certeza absoluta e convicção que eu representei, sim, o cidadão e a cidadã da nossa querida Passo Fundo. Wilson Liu é natural de Sarandi e padre da Arquidiocese de Passo Fundo. Elegeu-se vereador pelo Partido Socialista Brasileiro. Neste ano, o nome dele apareceu 1.079 vezes na urna, não garantindo uma cadeira. Vamos continuar gastando nossa vida como gastamos até hoje, em prol da vida, especialmente das pessoas mais necessitadas. E vamos continuar construindo políticas públicas nos espaços que o cidadão tem para construir como nós sempre fizemos. Então, agradeço de coração as 1.079 pessoas que estiveram conosco, que continuam confiando em nós. E, de nossa parte, nós reafirmamos o nosso compromisso com a decisão que o povo tomou. Nós não concordamos com a eleição de algumas pessoas, não concordamos, mas não cabe a nós julgar. Isso é trabalho do TSE para verificar. Sidney Ávila é natural de Carazinho e tem 53 anos. Em 2012, foi o terceiro vereador mais votado pelo PDT. Nestas eleições, concorrendo no Partido Progressista, alcançou 1.051 votos. Fiz um mandato bem produtivo em prol da comunidade, com ações, com intervenções em várias áreas. E não esperava ficar com uma votação tão pequena em relação ao trabalho que a gente fez e em relação à votação de 2012. É isso que me deixa chateado. Mas, em compensação, não deixei a minha igreja escandalizada, não deixei a minha família perecer. Pelo contrário, procurei contribuir com a sociedade. Então, eu saio com a certeza de que dei o meu melhor, mas não fui correspondido nas urnas. E tenho certeza que a minha vida política não morre aqui, não vou abandonar a vida pública. Eu sei que tenho uma caminhada pela frente. Estou assimilando esse resultado para ali na frente poder voltar e voltar com força, com fé, com coragem. Além dos oito ex-vereadores mostrados nas duas últimas reportagens, o PT-bista Márcio Tassi também não foi reeleito com 1.201 votos. Amanhã, o Legislativo de Passo Fundo inicia o período ordinário da 17ª Legislatura. Depois de 45 dias de recesso, as sessões plenárias voltam a acontecer todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 3 horas da tarde. O atendimento ao público na Câmara de Vereadores também retorna ao horário normal, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite! Tchau! 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 Tchau!